Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber como vive atualmente Eike Batista. Mas antes de partir para o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sem as empresas que o tornaram em 2012 a sétima pessoa mais rica do mundo, empresário leva a vida discreta, com poucos negócios e certo mistério sobre suas atuais fontes de renda. Depois de tentar, entre 2018 e 2019, uma carreira de influencer do empreendedorismo, um pouco palestrante, um pouco consultor, um pouco youtuber, o empresário Eike Batista submergiu. São três anos, desde agosto de 2019, longe das redes sociais e dos holofotes, apesar de seus 1,1 milhão de seguidores no Twitter. O início da submersão coincide com sua segunda prisão, que durou apenas um dia. De lá para cá, o ex-bilionário vem trabalhando para sair do inferno astral que dilapidou sua fortuna, em 2012, a sétima maior na lista global da revista Forbes. Hoje, com patrimônio bloqueado, o império empresarial reduzido a poucos e pequenos negócios e certo mistério sobre suas atuais fontes de renda, Eike Pai, não vive mais o glamour de outrora, mas parece longe de passar necessidades, trabalhando e morando na mesma mansão de sempre no Rio. O trabalho para sair do inferno astral passa pelo cumprimento do acordo de delação premiada, que inclui o pagamento de uma multa de nada menos do que 800 milhões de reais, firmado com a Procuradoria-Geral da República, PGR. A percepção de assessores financeiros que trabalharam recentemente com o empresário é que, apenas com as pendências criminais resolvidas ele poderá voltar a trabalhar em novos negócios. A volta por cima passa também por uma solução para a MMX, porque seu último ativo de valor mais elevado. O lote de títulos de dívida da mineradora Anglo-American avaliado na casa de centenas de milhões, foi parar no processo de falência da companhia. Os dois temas andam juntos, porque o processo de falência da MMX tomou os títulos das mãos de Eike logo após o empresário oferecer os papéis como garantia de pagamento da multa milionária do acordo de colaboração. Acredita que o empresário consiga dar a volta por cima? Comenta aí!